Estou agora em frente à Secretaria de Segurança Pública. Vamos agora pedir socorro ao secretário. Jardim 9 de julho, pede socorro. Boa tarde. Vamos aí agora, protocolando, rapaz. Estou aqui agora protocolando, pedido, 9 de julho. Roubo de luminárias, hastes. E queria dar seu peso, mano. É isso. Missão cumprida. Acabo de protocolar, pedindo socorro ao nosso querido secretário, pelo 9 de julho. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da fé, pela força da fé. Pela proteção da fé, pela força da fé. Pela proteção da fé, pela força da fé.